Na sessão desta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014, os deputados votaram nove projetos da pauta de discussões, oito somente da comissão que trabalha com as entidades de utilidade pública no estado do Paraná. O item número um revoga várias leis de entidades que não desenvolvem mais suas atividades com CNPJ baixados perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal. O item número dois da mesma comissão revoga também várias leis que otorgaram título de utilidade pública a entidades que não desenvolvem mais suas atividades com CNPJ baixados perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal. O item número três também da mesma comissão, todos em segunda votação, revoga várias leis que otorgaram título de utilidade pública a entidades que não desenvolvem mais suas atividades com CNPJ baixados perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal. O item quatro também, segunda votação, projetos da mesma comissão que revogam várias leis com o mesmo objetivo. São entidades que não tiveram mais o cadastro da pessoa jurídica baixados junto à Receita Federal. O item número cinco, este está em primeira discussão, é um projeto da mesma comissão que revoga várias leis que otorgaram título de utilidade pública a entidades que não desenvolvem mais suas atividades com CNPJ baixados perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal. O item seis, também primeira discussão, da mesma comissão, revoga várias leis de entidades que tiveram o título de utilidade pública e que não desenvolvem mais suas atividades com CNPJ baixados por extinção e encerramento voluntário. O item sete da mesma comissão revoga várias leis de entidades que tiveram o título de utilidade pública otorgado e que não desenvolvem mais suas atividades. O item oito, da mesma forma, da mesma comissão, também são várias leis que foram extintas por este projeto. O item número nove, primeira discussão, projeto de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, aprova o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar a situação e possíveis irregularidades dos grandes devedores de tributos do Estado do Paraná. Este projeto foi aprovado em primeira discussão. Esses, os nove itens que constavam da pauta desta segunda-feira. A sessão será retomada aqui no plenário, nesta terça-feira, às 14 horas e 30 minutos. Voltamos ao estúdio.